Vou contar pra vocês uma técnica que eu aprendi que pode conquistar qualquer mulher do mundo. Todas as mulheres. Não importa a classe social, a raça, a crença, o país, a língua que ela fala. Todas as mulheres são conquistadas por essa técnica. E é muito fácil. Qualquer cara pode fazer. Tudo que ele precisa ter são esses três dedos. Aí, ele vai pegar esses dois dedos e colocar na frente. E esse dedo, colocar atrás. E vai fazer isso aqui, ó. Qualquer mulher fica louca, velho.